Balé Core é a estética do momento e eu quero te mostrar como que você pode inserir os pontos principais na sua vida, no seu estilo, para que você possa realmente aderir a essa estética se você gostar, é claro. Oiê, se você não me conhece, prazer, meu nome é Vitória Rocha, mais conhecida como Vi Rocha. Pode me chamar de Vi Rocha? Não, me chama de Vi, tá? Vi para os íntimos. Bom, essa estética tá assim vindo com tudo, quer dizer, já está instalada. E aí, eu sei que muita gente vai querer aderir para a sua vida, mas olha e fala, meu Deus, é muito caricato, o que que eu faço, não sei se eu quero ficar toda bailarina. É realmente a cara da estética, né? Balé Core, enfim. Então, eu trouxe aqui os principais pontos dessa tendência, para você não precisar usar todos eles juntos de uma vez, e sim alguns, um ou outro ou três, enfim, você que decide. O primeiro ponto é aí uma das maiores tendências que a gente viu na passarela nos últimos tempos, que são os laços na cabeça, que eu falei antecipadamente lá no meu Instagram, nos meus stories, então eu tô sempre soltando pitadas de tendências por lá também. E aí, o laço na cabeça vem com tudo. Seja um lação grande, um laço no coque, um laçarote, lacinhos menores, enfim. E também vem o laço nos penteados, ou seja, a gente vem ver muito aí os lacinhos naquele penteado planetinha, os lacinhos colocados em um coquezinho, laços menores, sabe? É laço também nas tranças, o laço passando pelas tranças. E aí, nesse caso, é um fitilho. Então, outra característica aí muito forte dessa estética é o fitilho. Fitilho que a gente vê, por exemplo, nas sapatilhas, mas os fitilhos que a gente também vê no cabelo. Então, já é uma coisa super acessível, que você pode colocar em uma sapatilha sua antiga, que você pode amarrar em uma roupa também, porque tem os fitilhos amarrados nas roupas, que você pode colocar no seu cabelo. Então, ah Vi, eu não quero usar sapatilha com saia de bailarina, com meia calça, com todas as outras coisas. Usa só o fitilho na sua trança, que já vai ficar lindo e vai ficar com uma estética muito bonita. Inclusive, muita gente vai me perguntar, nossa, mas eu não vou parecer muito infantil? E sim, gente, é uma estética que te infantiliza de alguma forma. Então, por isso que eu tô trazendo aí essa forma de você usar em pitadas, se você não quiser usar a estética toda. Mas, a característica da estética é a estética toda. Então, é sobre você, é o que você decidir. Inclusive, gente, eu vi fitilho até no tênis, eu achei tão criativo. Ela pegou uma adidas, substituiu ali o cadarço. Achei que ficou lindo. Muito, muito, muito maravilhoso. E realmente, são tendências para pessoas que são mais ousadas, né? Digamos assim. Também vi, sabe o quê? Um combo muito lindo dessa estética, que são os laços junto com a polaina, junto com a mini saia. Então, mini saia e polaina são duas coisas também muito características dessa estética. E algo que vem muito forte, que é a cara do balé, são as sapatilhas com as polainas, né? Só esse combo aí, que pode vir com outras peças. Mas aí, quando você vê a junção da sapatilha com a polaina, gente, fica tão delicado, fica tão bonito. Eu, particularmente, não tenho sapatilha assim, estilo essa da Miu Miu. Essa com esse elástico em cima aqui. É realmente sapatilha de bailarina. Não tem uma assim. Não sei se eu usaria, apesar de que eu tenho um sapato bem bailarinazinho assim, mas não é exatamente a sapatilha de balé. E aí, com a polaina, eu acho que vai ficar lindo. Inclusive, eu comprei duas polainas, que eu já tenho aqui. Eu já tinha uma que eu usava pra atividade física, mas agora eu vou aderir aí nessa estética do balé core. Juntamente com isso, vem o combo da mini saia. Então, mini saia é algo muito característica do estilo, né? Dessa estética. E aí, você pode juntar com a sapatilha. Outra coisa, pérolas. Pérolas e coisas muito delicadas também fazem parte do balé core. Gente, o que não pode faltar são cores claras. Cores claras e blusas delicadas. A gente também tem visto muito por aí, que complementa esse visual. E como eu mencionei, os penteados com trança, né? Então, não só os laços, mas os penteados. Porque as bailarinas, elas usam o cabelo preso. Eu lembro que quando eu fazia balé, quando eu era pequenininha, que eu fiz balé, eu nunca consegui abrir um espacate. Nunca consegui fazer... Enfim, não tinha alongamento, gente. Sempre tive medo. Mas, voltando para o assunto, quem já fez balé? Me conta aqui. As tranças, né? E os penteados de Maria Chiquinha também compõem aí muito forte o visual. Também aqueles que são só aqui na frente. Então, é realmente essa coisa mais infantil, mais menininha mesmo. Faz parte, faz sentido pra você? Faz parte do seu estilo de vida? Você usaria? Já me conta aqui nos comentários pra eu saber quem é você aí que tá nesse vídeo. Se você tá vendo de curioso, se você tá vendo porque você realmente não quer usar, mas você quer ficar por dentro. Se você tá vendo porque você realmente quer aderir, me conta aqui. E aí, quando você vai batendo o olho em todas as referências, você vai vendo muito cinza e rosa. Gente, parece que é assim, ó. A cor das bailarinas. Cinza com rosa. E fica uma combinação perfeita. Muito, muito, muito delicada. Seja o cinza mais claro, seja o cinza mais escuro. Mas o rosa é sempre o rosa bebê. Lindo. Ai, todo acetinado. Assim, ó. Um mimo, como dizem. Um mimo. Outra peça chave é o cardigan. Então, o cardigan é aquela peça que é mais abertinha aqui na frente, que tem um abotoamento. Vi até a Hayley Bieber usando esse cardigan mais delicado. Gente, eu tinha um. Eu vendi o meu cardigan rosa. Que tinha um frufruzinho aqui. Era todo de pérola o abotoamento. Lindo. Passei pra frente? Vacilei, né? Mas você aí que comprou meu cardigan, você se deu bem, tá? Que você tá na tendência. E claro, o que não pode faltar nessa estética é a renda. Existe bailarina sem renda? Não tem. Não tem, não tem de forma alguma. Então, a renda seja na saia, seja num detalhe, seja num bode, seja num laço, num brinco, alguma coisa. Vai ter a renda. E por último, porém não menos importante, calma, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E pra você fazer parte da nossa família, ficar por dentro aí, super antenada. Vamos falar então da meia calça. A meia calça é a peça da bailarina. Você já viu bailarina sem meia calça? Não. Então, nessa estética, a gente consegue trazer aí pro urbano, trazer aí pro nosso dia a dia, pro nosso estilo de vida, a meia calça. Eu considero, assim, que a meia calça, o laço, os penteados e o cardigan são os quatro elementos que a gente consegue inserir naturalmente do balé core na nossa vida. Mas, sinta-se livre pra você usar a estética como um todo, porque o que eu mais amo na moda, quando a gente vê aí essa coisa core que tá bombando, é que a gente pode se divertir, aderir isso na nossa vida mesmo, pra gente realmente estar por dentro, se divertindo, contemplando aí a moda como ela é. Eu amo isso. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, às vezes eu entro, às vezes eu não entro. Mas o importante é a gente ter consciência e saber, tá bom? Então, depois eu venho com mais estéticas que estão bombando pra vocês aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, me conta aqui se eu usaria? Não deixa de me falar, tá? Tchau, até mais.